Música O Ferrovieiro da Beira mediu forças com a turma do Sporting de Kilimane em jogo a contar para a sexta e última jornada da Liga Mosal. Tal como já se previa, os locomotivos do Chivev entraram a mandar no jogo, saindo do primeiro quarto a vencer por 33-15. A turma de Kilimane ainda tentou recuperar no segundo quarto uma etapa que terminou com o resultado a apontar 47 para os locomotivos de Chivev, 31 para a formação de Kilimane. O fosso entre as duas equipas foi aumentando no terceiro quarto com a turma de Luiz Lopes Hernanes a acelerar na marcha do marcador, conseguindo esticar para 20 pontos de vantagem, ou seja, 67 para o Ferrovieiro da Beira, 47 para a turma do Sporting de Kilimane. O mesmo sucedeu no último quarto, onde a formação que vai representar o país na Basquetebol África Liga puxou dos seus galões e conseguiu chegar a uma vitória por 82-59. No Ferrovieiro da Beira, o destaque vai para a atuação de Ayad Munguambe, o jogador que terminou a contenda com 13 pontos e 4 ressaltos, enquanto que do lado da equipa sportinguista há a destacar a prestação de Amarildo Matos, que concretizou 18 pontos e ainda ganhou 12 ressaltos nesta partida. No outro jogo do Grupo A, disputado neste último dia da fase de grupos, o Costa de Solteve pela frente à já despromovida formação da União Juvenil de Napepini, que ainda assim lutou no último quarto, saiu a perder por 5 pontos de vantagem, 15-10 era o resultado. Ao intervalo, a turma do Costa de Solteve manteve a vantagem, sendo que agora era de 8 pontos, uma partida com poucos pontos marcados, 29-21 era o resultado ao intervalo. Miguel Guambe colocou em campo alguns dos jogadores, que não têm sido muito utilizados nesta Liga Mosal de Basquetebol, daí que no terceiro quarto o resultado era de 46-36 para a formação Canarinha, 10 pontos de diferença a separarem estas duas equipas. Aliás, esta foi a diferença final neste encontro, 56 para a turma do Costa de Sol, 46 para a União Juvenil de Napepini, que assim é despromovida da Liga Moçambicana de Basketball. O destaque nesta partida vai para o extremo poste Daniel Maveuro, que fez um duplo-duplo, anotando 14 ressaltos, sendo 11 defensivos e 3 ofensivos, e ainda marcando 11 pontos. Do lado da União Juvenil de Napepini, a destacar a prestação do Ljungholo Tolo, ele também conseguiu um duplo-duplo, com 3 ressaltos e 11 pontos marcados nesta partida, porém suficientes para levar avante a sua equipa, que vai disputar o jogo da tribuição do sétimo lugar com a turma da A Politécnica. Legenda Adriana Zanotto